Fiz um bolinho e também tô editando o vídeo também. Choveu bastante e o quintal ficou tudo de água. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Ó, tudo de água. Lá também e lá aqui também, ó. Deixa eu chegar bem mais perto de água, ó. Ó, mas graças a Deus, o mato já não tem mais capim. Ó o curioso do meu cachorro. Bastante água. Aí tem que aterrar isso aqui, ó. Tá vendo? Fica dia de chuva, isso aqui fica tudo de água. Ó, esse cachorro a gente ganhou. Esse pepeco aqui não deixa tirar a foto direito, gente. Olha isso aqui, olha. Cresceu muito rápido, né, Levi? Olha aqui pra mamãe, meu amor. Gente, ó, que gracinha. Faz um ano, né, Diana? O Levi? O Levi? Já fez um ano. Ele já fez dois anos, mas ele é enorme, olha. Não, aí agora ele não é mais forte, mas não. Agora é o outro, né? Mas ele é muito dócil, oi. Olha. Ele gosta muito de brincar. Mas ele tá muito grandão, né? Minha filha tava falando que ele tem que fazer uma dieta. Ele tá muito grande. Dois anos, ó. Ninguém acredita que ele tem dois anos. Aí ele é a Meg, né? Que a gente tinha aqui em casa, né? A mãe dele. Aí ficou só ele. Ele mais os outros. Mais três, né? Vou ter que ir lá na rua. Vou ter que resolver algumas coisinhas. Meu amor, eu já estou aqui na rua. E aí vim fazer uma caminhada que muito tempo eu não faço caminhada. Só de bicicleta. E aí eu vou fazer um trajeto aqui, né? Eu vou até a cidade aqui, graças a Deus. Gente, é a última prestação da geladeira. Aí eu vou passar lá na loja pra poder pagar, né? A prestação. E enquanto isso, eu também tô fazendo uma caminhada que é muito bom, né? Faz bem a saúde também. Essa praça é uma outra aqui. Eu tô andando a pé, gente. Como vocês estão vendo aí. Resolvi vir a pé. Ainda eles não tiraram a decoração do Natal. Mas essa praça aqui eu já mostrei vocês no outro vlog aqui. É uma praça... É uma cidade vizinha daqui de casa. Aí, ó. Ali tem uma igreja. Eu já até vim nessa igreja. Uma benção. Ó, entrei nessa loja aqui. Olha os pratos lindos, baratos. Tô precisando de uma marinete dessa aqui, gente. Trinta reais, né? Não acreditei. Ó, graças a Deus. Já tô saindo aqui da Casa Bahia. Até que hoje eu não enfrentei muita fila, não. Mas é cada coisa linda, gente. Mas eu não comprei nada, não. E aí, já tô quase chegando em casa aqui, tá? Eu vim também no meu pai, mas eu nem encontrei meu pai em casa. Aí, eu já tô seguindo pra ir pra casa. Ó, graças a Deus. Já peguei a boleta também pra me pagar. A minha internet, gente. Porque não posso ficar sem internet, né? Então, hoje foi o dia de eu resolver essas coisas, né? Prestação. A minha geladeira, gente. Eu tô tão feliz. Ó, já tô chegando, já bebendo lá. Andei bastante. Só assim, eu fiz uma caminhada. Passei lá no meu pai, mas meu pai não tava em casa. Aí, eu vim embora. Aí, também tá... Começou a chover, aquela chuvinha bem fininha. Aí, eu tava até orando a Deus. A chuva não aumentava. Eu fui com o meu celular. E a minha bolsa é de pano. Aí, eu fiquei com medo de o meu telefone molhar, né? Que meu telefone já tá precisando pra consertar, né? Que a tela tá rachada. E aí, molhando, eu vou ter que comprar outro, né, gente? Ó, leva bastante água, tá? Ainda tá aquele calor, né? Aí, eu deixo uma garrafinha só pra mim, tá? E assim, eu vou bebendo água, gente. Beba bastante água. Você que tá fazendo a reeducação alimentar. Elimina aqueles quilinhos, né? Que a gente quer eliminar. Aí, gente, agora não. Agora eu não quero eliminar mais, não. Quero manter mesmo o meu peso só. Só isso mesmo. E capinhada é muito bom, gente. Meu esposo foi lá pra comprar ovo. Gente, eu não fico sem ovo. Não sei vocês. Eu gosto de fazer tapioca, bolo. Diversas coisas. É pro ovo, né? Porque o ovo é um clássico, né, gente? Não pode faltar na nossa casa, né? Porque dá pra gente fazer várias receitinhas. Eu gosto desse ovo aqui, vermelho. Eu falo que é um ovo caipira. Não sei se é. É isso, né? Minha mãe falava que era ovo caipira. E ele tem mais vitamina do que o outro, né? Ó, aí foi R$10,00, gente. R$36,00, ó. Por R$10,00. Eu gostei. Aquela... Aquela caixa que é de pepino. Meu ventilador pifou, gente, ó. Meu esposo foi botar ali na tomada. Pegou fogo. E outra coisa. Ventilador tem que usar. Se você não usar ventilador, ele com o tempo para. Mas o nosso pifou mesmo, tá? E a gente não tava usando ele. Só tava usando outros dois lá. Mas agora, gente, por incrível que pareça. Agora, por incrível que pareça. Esse aqui pifou. O outro também pifou. A gente só tá com ventilador só. E aqui tá fazendo um calor, gente. Vocês não têm noção. O calor que tá fazendo aqui, né? Minhas plantinhas também deixei ali. Que ali é... Bate chuva, né? Aí molha elas. Aí deixo elas ali. E aí eu fiquei chateada, gente, pelo... Ventilador, né? Porque pifou. Aí a gente levou pro moço ali pra... Pra consertar. Ele disse que não vale a pena consertar. Aí saiu o preço do novo, né? Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vai se vai comprar outro ou não, né? Mas meus pratos não é pra comprar outro não, sabe, gente? Porque eu já tenho outra prioridade, né? É consertar esse aqui, ó. A gente botar uma calha aqui. Pra parar de descer água aqui, ó. Tá vendo? As paredes já tá todas pretas. E aí desce a água e fica tudo molhado aqui. Como vocês sabem, né? Que eu sempre mostro aí pra vocês aí. Aqui eu vou ter que arrumar um vaso pra botar elas, ó. Que ela tá expandindo, ó. Mas tá sem espaço. Ali também, ó. Essa aqui é a babosa, né? Que eu falo pra vocês. Eu tô ligando hoje eu não vou ficar com a imagem boa. A babosa, tá? Eu tenho que fazer uma mudança, na verdade, ó. Esse daqui. Ali também. Vou ver uma prateleira, gente. Na verdade, vou ter que comprar uma outra prateleira pra botar elas aqui, ó. Que eu botei nesse pote de manteiga. Mas assim elas não expandem, né? Aí eu botei ali. E assim. Olha o céu, gente. Como que tá. Olha isso. Que maravilha. Ali é o pé de manga, né? Porque eu tava carregadinho de manga. Tinha muita manga. Fez cair bastante. Aí eu fazia bastante suco. Até meu tio falou que poderia. Se caísse pra cá, pro nosso quintal, eu poderia pegar. Botei a prantinha aqui, né? Porque eu tinha botado elas aqui. E tava batendo muito sol. Aí deixei ali. Ó. Deixei ela ali mesmo. Aí eu já lintei essa parede aqui, ó. Não gosto dessa parede assim, não. Peguei a cloro. Já raspei. Mas como chove. Aí volta de novo. Fica tudo sujo de novo, né? Que é as terras, né? Aí vai ficando sujo. Mas vou ter que fazer uma pintura também, né? Pra não ter melhorada. Limpei o ventilador, mas pra nada. Não vai tá. Não tem jeito mais. Hoje eu vou fazer uma hidratação, tá? E aí eu vou usar o liquidificador, tá? Aí eu vou tá botando aqui. A quantidade, gente. Pode ser a quantidade que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Mais ou menos um 100ml, tá? Só um pouquinho mesmo pra poder bater aqui, tá? Aí eu já bati aqui, tá? E vou coar. Uma vasilha dessa aqui, ó. De manteiga. Olha. 250 gramas, tá? Karité, tá? Ele é pra nutrição, tá? E aí eu vou tá usando aqui. A quantidade depende do cabelo de vocês. O meu cabelo é pequeno. Aí dá pra me fazer... Mais duas ou três vezes. Mas eu vou tá usando, ó. Duas colheres, tá? Eu tô sem espaço. Aí eu vou tá usando essa madeirinha aqui, tá? Que eu peguei no quintal. Ó. Vou mexer bem. Tá? Depende do... Tanto do cabelo de vocês. O meu é pequeno. Duas dessas aqui é o suficiente, tá? Ou se precisar mais eu coloco, né, gente? Às vezes a gente pensa que o nosso cabelo é pequeno. Mas ele é cheio por dentro, né? Tá? E aqui eu já começo a passar aqui, ó. No meu cabelo, tá? É meia aguinha, sabe? Mas é muito bom, sabe? Eu gosto de fazer hidratação caseira. Qual o dia da semana que vocês gostam de cuidar o cabelo de vocês aí? Eu gosto mais final de semana, que é mais tranquilo pra mim. E aqui, ó, gente. Meu cabelo tá bem cheio, como vocês estão vendo aí, tá? E olha o que eu já cortei. Aí eu vou ficar 40 minutinhos. E depois eu mostro pra vocês o resultado, ó. Já botei uma sacola aqui, né? Que eu tô sem touca, né, gente? Mas depois eu vou comprar. Eu gostei do resultado, tá? Deu uma leveza no meu cabelo, mas eu prendi. Eu tenho mania de prender o cabelo. Mas eu amei essa receitinha aí. Barato, fácil. E é uma coisa que vocês podem fazer aí. Muito bom, tá? Eu gostei. Deixou meu cabelo bem leve. Do jeito que eu queria. Macio. Como vocês viram no outro vlog aí, eu pintei meu cabelo. Então, vocês sabem que fica ressecado depois que passa a tinta. Então, eu resolvi hidratar meu cabelo aqui, ó. E bota aqui nos comentários qual tipo de hidratação que vocês mais utilizam na casa de vocês aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes e irmãos.